Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas sintéticas, olha lá no Estela Mares, Batista Filho Direto. Essa operação aconteceu na verdade no final da noite de ontem, início da madrugada de hoje, na Jatiuca, mais precisamente no conjunto Estela Mares. A polícia recebeu a informação de que ali havia uma boca de fumo e depois de pontear o local, o Jecoque autorizou e o pessoal do BOP foi até o local onde encontrou. Cinco pessoas fazendo uso de droga. Três delas foram identificadas como responsáveis pela boca de fumo, seria o Alexandre Pontes de Assis, de 25 anos, o Lucas Lucena Gomes, de 18, e o Rafael de Freitas Modesto, de 25. Esse último seria uma espécie de receptador. Ele recebia a droga e distribuía e vendia. Os três estão na verdade aqui no Código, à disposição da Justiça e poderão ser conduzidos para a Casa de Custódia a qualquer momento. Mas deixe-me mostrar para vocês as drogas. A droga, ou as drogas, né, porque nós temos aí, vejam só, Estase, grande quantidade deles, LSD, anabolizantes para animais, anestésicos, maconha, aparelho celular e dinheiro trocado, o que para a polícia significa a confirmação da venda. Além da balança de precisão, o dinheiro trocado representa naturalmente a venda desse material. Pois bem, uma casa no francês pertencente a um deles também foi revistada, lá não foi encontrada absolutamente nada. Como a gente falou, essa apreensão e essas prisões aconteceram graças a denúncias feitas pelo 181, que é o Disque Denúncia da Polícia. Os três que estão sendo acusados de tráfico de drogas estão, nesse momento, aguardando a decisão da Justiça para serem encaminhados, como eu disse, ou para a casa de custódia ou diretamente para um dos presídios do sistema prisional de Alagoas.